O fato do público de novela querer ver um casal junto e de isso estar relacionado a um final feliz, hoje em dia a gente questiona muito isso. Por que eu tenho que estar casado para ser feliz? Por que eu tenho que ter o outro para ser feliz? Por que eu não posso ser feliz por mim? Mas na novela é muito fundamental que uma pessoa seja feliz com outra pessoa e que haja esse encontro. E foi justamente essa necessidade de haver um casal que eu acho que fez o público aceitar de primeira e querer grudar Félix e Nico juntos. Falar que o Nico vai fazer parte da redenção do Félix, porque o Nico era muito bonzinho desde sempre. Era de alguma forma um oposto do Félix, que achava maldade em qualquer coisa, de qualquer forma. E aí o público foi aceitando, pedindo esse encontro dessas duas personagens. Em seguida, a questão do beijo, porque o que é um casal sem um beijo? Um casal de novela precisa ter um beijo de novela. Foi uma luta. Eu lembro eu, o Tiago, mandando e-mails, preparando e-mails para mandar para, na época, Manuel Martins, e não chegamos a mandar, mas pedindo encarecidamente que isso era importante. A televisão, não só como empresa, mas com a força que as novelas têm no imaginário do brasileiro, ela escorrega em muitas bananas, ela tem que pisar em muitos ovos. Então, para a Globo tomar a decisão de que, sim, vamos bancar um beijo gay no último capítulo de uma novela das nove, novela de maior audiência e coisa e tal, realmente não é fácil. Não é fácil. Ela tem que pesar muito os prós e contas. E eu acho que o grande pró, que, aliás, é o grande pró de qualquer empresa, é quando o público, o seu público, o seu consumidor está pedindo por isso. As pessoas perguntavam muito antes para mim, por que você acha que até hoje não houve um beijo gay na televisão? Eu falei, porque não era interessante para a empresa. Porque enquanto a empresa achar que mais pessoas vão mudar o canal, e isso daqui é antigo, né, gente? Mas quanto mais uma empresa percebe que mais pessoas vão mudar o canal do que pessoas vão ficar ligadas com uma novidade que ela propõe, ela não vai fazer aquilo. Ela só vai pensar em apresentar uma novidade quando ela perceber que o público quer essa novidade, está pedindo por essa novidade. e foi o que aconteceu no caso do beijo. A gente não esperava que fosse ter aquela pulsação que teve, né, das pessoas na rua. A gente não sabia se o beijo ia ao ar. A gente sabia que a gente tinha gravado, a gente não sabia se a TV Globo ia provar ou se ia mandar atirar, como já tinha acontecido no passado. A cena a gente fez de uma forma... Primeiro a gente fez tudo que vinha antes do beijo, e na hora do beijo em si, a gente teve uma abordagem muito objetiva, assim. A gente falou, cara, a gente quer que isso aconteça e que isso represente as pessoas. Então, como é que a gente vai fazer? O que não vai deixar a gente feliz? Ah, se for só um selinho. Isso pra gente vai ser jogar contra. Então, a gente gravou o selinho porque tinha que ter essa opção. Mas a gente não queria o selinho. Aí a gente fez uma outra opção mais estática de um selinho mais demorado. A gente fez uma opção mais quente, assim, um beijo mais boca aberta. E a gente fez uma opção que foi a que entrou, que a gente chamou de Glória e Tarcísio. A gente apelidou o beijo de Glória e Tarcísio. Que era um beijo plástico, um beijo romântico, onde você vê que aquelas pessoas se amam, você vê que o beijo está acontecendo, mas que não era um beijo agressivo, sabe? Não tinha chupão, babo, nada disso. Era uma coisa que, plasticamente, ele era bonito. Então, a gente procurou fazer aquilo. O beijo de Félix e Carneirinho era um beijo de dois homens, um paradigma maior, né? Um tabu maior pra ser vencido e que vem há muito tempo sendo batalhado por outros autores e diretores e atores. Recordar a Glória Pérez também com o Bruno Galhaço e que chegou ali e bateu na trave, entendeu? E que todo mundo queria que fosse ali, entendeu? Seria tão bom que tivesse sido ali mesmo, mas não foi. Então, coube na nossa mão, minha, do Valsir, do Matheus e do Thiago, e com toda a equipe, com todo mundo participando junto, de ser responsável de fazer desse beijo tão importante. Muito importante. A gente teve relatos maravilhosos de aceitação de famílias mais conservadoras que aceitaram aquele beijo como algo fiel, algo amoroso, algo importante, algo realmente que comovia as pessoas. E isso foi incrível, porque a gente passou de entreter e fazer alguma espécie de bem pra sociedade. Eu me sinto muito orgulhoso disso. Era uma cena que acontecia depois que esses personagens certamente já se beijaram, e muito, mas o público não viu. Então, o que o público viu não foi o primeiro beijo de um casal. Foi um beijo de um casal que está apaixonado, que já tem, já cria duas crianças, já está vivendo o seu final feliz e coroa o público, ficou arrepiado, coroa o público com essa demonstração de amor que o público estava tanto pedindo. e num momento de extrema felicidade, não de, vamos dizer, de encontro, de descoberta, mas de amor, de um amor estabelecido, de um amor totalmente possível, de um amor da família brasileira.